Galera, hoje mais um vídeo aqui no canal, eu quero estar mostrando para vocês como você encontrar as estatísticas da memória RAM do seu dispositivo Samsung H03 Core Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal, para fazer isso você vai acessar aqui as configurações do seu aparelho E aí pessoal, chegando aqui nas configurações, você vai descer, temos duas abas aqui, vou mostrar a primeira Você tem aqui em gerenciamento inteligente, você clica nessa opção e aqui você tem uma guia referente à memória RAM do seu aparelho Está aqui, memória, aí temos 2 GB, está usando aqui 1 em 300, vou clicar E aqui pessoal, você tem algumas informações da memória RAM do seu dispositivo, certo? Olha só, aqui você consegue estar limpando alguns apps, o caixa de alguns aplicativos Vou clicar aqui em limpar, ele limpa aí Então você está querendo liberar memória, você consegue estar liberando através dessa opção, certo? Liberi aqui a memória cache dos aplicativos do meu dispositivo, foram apagadas aí 325, certo? Liberou bastante, agora eu tenho aqui, o sistema tem 1 GB, esse espaço aqui, certo? Consumindo o reservado, beleza? Aqui galera, você pode estar liberando a memória, né? Aqui do seu aparelho, liberando aí, limpando o caixa de alguns aplicativos Outra opção pessoal, que você consegue ver, algumas coisas mais detalhadas referente à memória RAM do seu aparelho Você vindo aqui, volta, aqui na tela de configurações, você desce até o final, vai clicar aqui em sistema E agora você vai clicar nessa opção aqui, sobre o telefone Eu vou só ocultar aqui as informações do meu aparelho, mas você clica em sobre o telefone Essa opção aqui é a última Clicou Agora você desce até o final E aqui no final, pessoal, você vai procurar por essa opção aqui, ó Número de compilação Tá vendo aqui essa opção? Você clica várias vezes nessa opção aqui Até que aparecer a mensagem informando que agora você é um desenvolvedor No meu caso, não é mais necessário, porque eu já sou um Então, quando ativar, você volta E vai ter essa opção agora aqui, ó Opções do desenvolvedor Você vai clicar nela E agora você tem também outra opção aqui em cima, ó Referente à memória RAM Certo? Você vai clicar E aqui, pessoal, você também tem Aqui é mais informações detalhadas da memória RAM do seu aparelho que está sendo utilizado Ó, eu tenho aqui 1GB e 900, né Que é 2GB, está sendo utilizado aqui 51%, certo? Disponível aqui Eu vou clicar aqui, pessoal Utilização Eu consigo ver o que está sendo utilizado, né O que está consumindo memória no meu aparelho No caso, sistema, né Aplicativos aí, a launcher Enfim, vários apps aí Ó, do sistema mesmo que está Consumindo memória Então, aqui está de boa Se você ver algum aplicativo que está Que você instalou aí Que até mesmo está travando o seu aparelho Você quer ver se aquele aplicativo está implicando em alguma coisa É bom você olhar aqui Porque aqui você pode Está vendo Se tem algum aplicativo aí Consumindo bastante memória, né Se estiver aqui mais para cima Nos primeiros, pessoal Então, está consumindo bastante memória Você consegue estar observando aqui Isso aqui está puxando É 47 Aqui que é o sistema 531, certo? E aí você vê Caso seja algum aplicativo aí Consumindo bastante memória, bateria Então, você pode estar desinstalando ele Eu recomendo, né Para você voltar aí A velocidade do seu aparelho De novo, certo? E é basicamente isso, pessoal Que você consegue ver aí Alguns detalhes interessantes aí Dos aplicativos Em consumo de memória Aqui no seu aparelho Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa um gostei aqui embaixo Se é novo, se inscreve E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau